Então, deixa eu ver aqui, botar uns joguinhos de VR aqui pra baixar, que eu queria já dar uns pre-spresh. Você viu os vídeos do GTA 6 vazados? Eu não vi, nem posso mostrar em live, eu acho que dá o maior B.O., né? Pode não, chat. Eu vi vídeo, eu vi vídeo do Sam, vi vídeo do Dava, mas eles não mostram, tá ligado? Não pode mostrar, dá B.O., mano. Se eu chegar e ver aqui agora... Eu tenho pra você ver em off. Manda pra mim depois, manda pra mim depois. Mas é aquilo, galera. O inevitável. Assim, o problema é que o vazamento foi grande e os caras nem anunciaram o jogo. Essa é a merda, é chato você ver um bagulho. E não tá pronto. Entendeu? Não tá pronto. Eles assumiram o vazamento. Fazer o quê? Vão ter prejuízo por causa disso? Não. Porque todo mundo que vai comprar, vai comprar do mesmo jeito, filho. Esse aí é o tipo do jogo que a galera espera há 10 anos. Tá ligado? Não tem como. Vai revolucionar a porra toda de novo os caras, velho. Com certeza o mapa deve ser gigante. Eu tava vendo um vídeo do Sam, que parece que os vídeos mostram que os interiores... É o jogo que mais vai ter interiores. Vocês estão ligados, né? Mais vai ter interiores, então tu vai poder entrar dentro de prédio, dentro de shopping, dentro da porra toda. Mano, vai ser viajado. Tá ligado? Então, é outro nível. Os caras inventaram o estilo, né? Então tem que respeitar, mano. Entendeu? Temos que respeitar forte. É, vai ser em Vice City. Vai ser em Vice City nos dias atuais. Não vai ser na década de oitera. Não vai ser na década de 80, tá ligado? Porra, vai ser top, mano. Miamizão, eu tô pilhado.